aqui job dob vem 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 cachorro aí louco ai meu deus A mãe te ama Ele não me ama Sai Vai, morde eu, você é macho Seu capeta do cara Nossa, ele deu um pulo muito louco em você Nossa, parece uma lua Parece uma lua, véi, olha Tô no luau Vai Não, sou de sua roupa Faz o tchauzinho Ele é o meu Ele é o meu Ele é o meu